Caiu a moto, eu falei Eita caracazinha, não tá apaixonada por mim? Não Viu a cilindrada por mim? Não Versão brasileira, Herbert Richards Salve seus loucos, começando o vídeozão novo aí no canal, tá ligado? Antes de tudo já se inscreve aí pra você acompanhar nossas loucuras tudo aí, demorou? Me segue no Instagram que tá aparecendo aí na sua tela, certo? E mano, deixa eu dar um aviso, porque vocês tem mania de ver os bagulho aí nos vídeos e entender da forma errada, tá ligado? Vai ter uma parte aí, acho que é no final do vídeo, que eu vou tá vindo no grau, aí eu começo a atirar de giro, tá ligado? Só que tinha logo a viatura descendo de frente, mano Só que não era de propósito, tá ligado? Não tava provocando os caras, você é louco, jamais Vocês tá ligado, mano? Sempre andei em dia aí, sempre andei certinho, sempre respeitei o trabalho da polícia Então, espero que vocês não entendam dessa forma, certo? Realmente, eu não tinha visto a viatura, na hora que eu tô vindo no grau Que o moleque aponta pra frente assim, eu achei que ele tinha falado Ó, mano, toma cuidado, vai vir viatura Porque, ó, é tipo a avenidinha principal aqui do bairro, tá ligado? Só que como nós já tava na loucura, naquela daninha ali, no bonde, nem liguei, mano Já mandei ele o cortão e... Só pra eu avisar mesmo, pra vocês não entenderem o bagulho errado aí, tá ligado? Porque pelo vídeo olhando, parece que eu tô provocando os caras que eu vim no cortão Aí depois eu vejo a viatura e meto marcha, certo? Mas não foi isso não, rapaziada, não tinha visto mesmo, mano Você tá ligado que eu sou mó em choque de tomar multa aí, você é louco? Multa de grau, 3 mil reais, você acha que eu quero tomar isso aí? Você é louco? Dá pra ficar riscando assim, não Ainda mais essa moto é meu ganha-pão Então, é isso Espero que vocês não entendam errado E acompanha o videozão, espero que vocês curtam Deixem o comentário E é nóis, certo? Acompanha aí Acompanha aí Vamos lá. 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 Paisão colocando a mão no ouvido. Vamos lá. 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 Vamos lá.